Fala galera, fala Rony, bonitinhos e bonitinhas, hoje a gente fez uma matéria muito legal pra vocês, a gente vai falar aqui de uma coisa que pouca gente conhece, é o Swordplay. Cara, é demais, eu fui lá conhecer um grupo que pratica o esporte aqui em São Paulo, e ó, é maluco, porque os caras usam aquelas roupas medievais, é uma imersão muito grande, eu fiquei assim, impressionado com a dedicação deles, cara. É demais, né? É demais, roda a matéria! Eu tô aqui agora com o Cristo, que é um cavaleiro aqui de um grupo chamado Drycana, que são jogadores de Swordplay, explica pra gente melhor o que é o Swordplay. O Swordplay é uma simulação de combate medieval, e nós praticamos aqui no Ibirapuera desde 2010. O que são feitos esses armamentos de vocês? Nossas espadas são feitas de PVC, ou fibra de vidro, o núcleo dela, aqui é EVA, PI-30 é essa espuma mais mole, é revestida com silver tape, aqui é revestido com fita isolante, e a gente usa uma corda aqui no punho, pra você poder ter mais uma firmeza segurando. Entendi, então assim, é uma simulação de batalha, mas o objetivo claramente não é machucar, né? Então assim, como é que é por pontos? Você tem dois pontos de vida, e aí, desses dois pontos de vida, você tem uma área que é crítica, que é o tronco, se você for acertar no tronco, você morreu, acabou. Se você for acertar numa área de dano, que nem o braço ou a perna, se for no braço, você coloca o braço pra trás e continua lutando. Se for na perna, você fica parado com uma perna, e a outra você pode mexer fazendo um pivô. Se você for acertar no braço e perna, você morreu, porque dá um total de dois pontos. E vocês têm uma hierarquia, você é cavaleiro aqui, então quer dizer que você já tá num nível um pouco mais alto. Quem começa, começa onde? A pessoa que acabou de começar, ela é um novato. O novato tem que fazer, no mínimo, três treinos pra se tornar um aprendiz. Aí vai de aprendiz pra guerreiro, guerreiro-soldado, sargento e capitão. Como são esses treinos? Nossos treinos são divididos em treino específico, treino multidisciplinar e treino estratégico. O treino específico foca na habilidade com arma, né, espada, ou a lança, ou o escudo, ou arco e flecha. E o estratégico é o treino em grupo, e o multidisciplinar é uma arma contra outra, armas combinadas. Vocês, obviamente, devem gostar muito de cultura medieval, né, enfim. Vocês assistem algum tipo de conteúdo no cinema, nas séries, que envolve a era medieval? Eu já assisti de tudo um pouco, assim, que envolve espada, escudo. Game of Thrones eu tô gostando agora, que tá tendo mais batalha, assim, em grupo. Nossa, eu adoro também. A questão da imersão deve ser muito importante pra vocês, né, porque como é um jogo, um esporte de simulação, vocês devem se preocupar muito com a roupa. O nosso uniforme, a gente chama de tabard. O uniforme quadriculado, ele é pros guerreiros, soldados e sargentos. O que tem um, é esse que nem o meu, só que sem o dragão, é pra capitães. E o que tem o dragão é o dos cavaleiros. Cara, e tudo isso é muito diferente, chama muita atenção. Você já passou por alguma situação, assim, constrangedora, sei lá, onde alguém não entendeu direito que você tava vestido assim? Eu tava voltando pra casa, eu tava com uma katana na cintura. A polícia me parou. Aí eles falaram assim, é, essa espada aí é boa? Aí eu falei, é, não, é de espuma, não machuca, nada. Aí ele falou, não, eu perguntei se é boa. Aí eu falei, é, é legal, ele falou, faz uma demonstração aí. Aí eu dei um corte, quase pegou no retrovisor do policial, quase. Eu achei que eu ia ser preso naquele dia. Fiquei muito curioso, cara, eu quero experimentar isso. Você pode me dar umas dicas, tem como eu testar isso aí? Tem que treinar muito, vamos começar. Vamos lá, quero ver como é que é isso aí. Vou me transformar agora de civil pra guerreiro, é isso? Vamos lá. As partes da espada. Aqui é o pomo. Aqui é o punho. Aqui é a guarda, o guarda-mão. Essa é a lâmina. A lâmina tem o forte, que é da guarda até o meio. Do meio da lâmina até a ponta é o fraco. E essa aqui é a ponta. Essa é a parte que você tem que acertar nos outros. A primeira coisa que você tem que aprender é a base de combate. Você coloca a espada pra frente. O pé da frente fica virado pra frente. Certo. O pé esquerdo fica virado pra esquerda. Certo. Esse aqui é o pendente. Daqui, corte na diagonal. Entendi. Aí tem o do outro lado também. Dá o corte e volta pra base. Sim, sempre volta pra guarda. Voltou aqui pra guarda. Dá o metzano agora de frente pra fora. Aqui assim? Soltando, que é subindo. Isso. Agora tem esse aqui também. Isso. Esse é de cavalaria. Você tá lá... Legal, legal. Já vim no filme. Também tem a estocada. E voltou. Voltou pra guarda. Entendi. O importante é você encostar na pessoa, matar a pessoa e voltar pra sua guarda o mais rápido possível. Voltou. Tá. Agora vamos pra defesa. Primeira defesa. Você tem que defender o ombro e a cabeça. Segunda. Você defender a perna. Vem o golpe aqui embaixo. Defendi. Você defende. E voltei. Tá. Voltou. Terceiro. Você defender o tronco. Aqui? Isso. O quarto pra fora. O quinto é a cabeça. E aí o sexto. Que é aqui, a perna por dentro. Ok. A gente vai continuar treinando aqui. E Rony, da próxima vez eu vou trazer você, hein? Você tome cuidado comigo que agora eu tô treinado. Mas antes, eu quero o lema do seu clã. Por favor. Igualdo Victual! Igualdo Victual! Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu só vou pra uma batalha dessa, se for, pra ir preparado, Rolandinho. Olha, eu vou dizer, adorei. Obrigado a você, ao Bruno Bock, pelas matérias incríveis, amei todas, dessa série que pra mim, infelizmente, chegou ao fim. Legenda por Sônia Ruberti